A gente vai ver agora mais um exemplo de solidariedade. O de uma mãe que cuidava de um filho que tinha uma doença rara e degenerativa. Apesar da luta diária, essa mãe se preocupou em dividir a experiência dela e dar apoio a outras pessoas que passavam pela mesma situação. Para isso, ela criou o grupo Família ALD.